É, 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 é o seguinte. Feria tá dormindo aqui no Big Boga Brasil, aqui é no JG Serrência, na fazenda. É o rei que bruto, ele já tá dormindo, Antônio. Bicada, o homem ficou embriagado. Será que é só eu que bebo? Mais melado que espinhagem de pão doce. Eu e Bill, que a bebida veio. Vamos acordar ele agora pra fazer uma pré-zepada com ele. Bora acompanhar ele. Olha que coisa mais linda do mundo. Olha o doidão que tá, olha. Se o galo foi ali, quem se lembrou do interior dele, bom? Uma antiga cruz que tá ali na beira do açougue, uma cruz, dá pra ver daí uma cruz. Ela vai beber água. Ela é malhada e tudo, porque ela vivia na academia, ela é malhada. O galo foi lá pra conversar com ela, obrou. Quando nós vemos um mato assim, é pra namorando, é só pra obrar. Aqui é o raic do povo bruto. Nós vamos ferir um bebo cego, um bebo cego. Mais perdido do que freira e mais infante. O monte ficou ariado. Sabe a ariado? Ficava mais perdido do que o Amado Batista, numa rave. Seu manhã, vamos pegar ele pra fazer uma pré-zepada com ele aqui. Tá chegando mais componente aqui no Big Boga Brasil. O raic do bruto. Ei. Foi uma cordaferinha, mano. O tanto ali é mais perto pra jogar ele. Aquele tanto. Tem um cacimbão, não? Tem um cacimbão. Ele tava no celular com aquela desgraça, maga. Achei lindo. O povo disse aqui nos comentários que eu postei a prova de ontem. Ia cair no câmbio. Que disse a pau, o galho vai matar esse mago. Os cacimbão comentaram. Foi meu celular com a derrota daquele. Tirei o dedo do bolso, rapaz. Ajeito nas minhas coisas. Por isso que tem aquele ditado. Antes de ajudar uma pessoa, veja porque aquela cara tá na merda, né? Você lembra aquele ditado? Verdade. Porque senão você vai ajudar e você fica na merda também. É verdade. É, vovô dizia. Vou dizer, pegar um cacimbão com uma corda no pescoço, não tire não, puxa. Que isso, cara? Aquela corda não tá ali em vão, não. Ela tá aqui? É. Nós vamos passar com ele ali pra fazer uma preservada com ele ali perto do curral. Acordamos agora, macho. Pijamos e tudo. É melhor combinar logo com o Muralha. Fechado, ué. O bicho tá cabreiro. Fechou. Deixa eu ligar pra mandar mensagem pro Muralha. Dois mil anos depois. Nós vamos jogar a ferinha dentro de um cacimbão que tem acolá lá. Ali no curral, viu? Tu ajuda a gente a pegar ele. Agora que tá com o telefone. De novo. Tá com o telefone? Não, o importante é livrar o perfume. É o que ele tem o maior valor, aquele perfume. Vamos pegar ele. A gente tá acordando agora, macho. Virando adulto aqui no Paraná. Vamos pegar ele. Não, não é meu não, macho. Tá doido. É uma tanga, macho. Vamos jogar ele. Vamos jogar ele no cacimbão. Vamos jogar ele no cacimbão. Já avisei que vai dar merda isso. Será melhor a gente deixar o perfume. Porque como o perfume é pesado, ele afunda. Deixa o perfume. Acaba com esse perfume. Ele queimou o celular do galo. Eu queria o dele quando ele não puxou o pão. De boas. A gente, eu vim cá com uma mulher que ia morar em uma biquínea. Tem um jeito de plasma no quarto. Ei, ei, olha a organização. É uma bomba organização. Deu me defenderai. Espero que o perfume seja interno. Bora acordar. Olha que porra é isso. Tem calma, tem calma. É pro seu bem, é pro seu bem. É mais ou menos. Tem calma, macho. É pro seu bem. Não, é pro seu bem, é pro teu bem, macho. Bora, bora, bora. Tem calma, tem calma, macho. É pro seu bem. Porque acordou tem que tomar banho, macho. Tu é doido, é doido. Não, tem calma. É pro teu bem, macho. Tu é doido, é doido. Isso é bom que as pedras ficam aqui, macho. É cada manta de osso, né macho? Ele acordou tem que tomar banho, macho. Até silver tá aqui, silver, tem outra coisa aqui. É silver? Vamos aqui pra tomar banho, né meu filho? Tu dá pra tomar banho aqui, tomar banho, tomar banho aqui. É, ó, é, ó. Tá vendo? Tomar banho, né? Tomar banho, é. Acordou tem que tomar banho. A prova é da água, macho. No Big Bang do Brasil, reto e bruto. Aqui é bruto, vai. Pronto. Vai tomar banho, rapariga, tu vai ver. Tu vai tomar na miséria, rapaz. Jogar pra piscina com o celular e tudo. Olha pra tu, olha pra dentro. Fica aí. Sacra, parça. Fica na miséria aí. Que calma, macho, escute. Você tá, você acordou? Acordei, hein? Bom, depois vai dormir de novo. Vai dormir de novo. Aqui, ó, é do sertão, aqui é o BBB bruto. O relógio, deixa eu ver o relógio. Vê aí, macho, tu é doido. Parou, macho, esse relógio aqui, esse relógio é igual a bode. É tipo chevette. Quando o tempo tá nublado, o tempo tá nublado, ele já fica assim, ó. Pra parar esse relógio, olha. Pô, relógio bom, macho. Chaguar, chaguar. Já vai tirar o sabão? Não, vai tirar o sabão. Vai chaguar. Tá, 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 tá. Eu pedi meu celular contigo. Tá, bota, tá. Olha o anjo tardinho. O Filo e Vento, o relógio do homem, parou. Você que tá acompanhando a gente, você que é aí daquelas marcas, né, coisa, dê um relógio aí, senhor, mais do leve. Porque esse relógio dele é pesado, ele tá tendo um problema no espinhaço da coluna. Ele tá ficando pêncil, igual a madeirita quando pega água. Vai ganhar pra eu ver esse relógio, eu pedi um patrocínio aqui, mano. Você que é da Mont Blanc? Você que é da Rolex? Dê um relógio aí, porque esse relógio dele é bom pra tirar o motor e fazer um coxo pra um papacapim. Opa, papacapim dos meus sonhos. Um relógio maneiro, galera. Que isso aqui eu tô ficando pêncil. É, você não pensa. Tá aí, ó. Pra aprender, acordou, tem que tomar banho. Aqui é o react bruto. Big bonga Brasil do sertão. Chama. Vai, rebola. Pronto. Você acordou? Acordei. Vai dormir de novo. René do Flamengo, hein? Ô, ô, ligado. Aqui é o big bonga Brasil, react bruto. Aqui em Muralha Flamengo, o galo, ontem uma prova, ele cortou o dedo. As coisas, mano, não é que você tem que dormir até mais tarde, não foi, Muralha? Agora, cê vim, cê vê tua cara de sono, mas tu não precisa saber se é cara de sono ou cara normal, do mesmo jeito. Alindo. Acorda, 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 escuta, 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 serena, do inferno, do inferno, do inferno. O gargador vinha, ainda nós vamos acordar ele com uma bomba. A fuleira, a fiscada, a fuleira já tinha um big bonga Brasil, o ralinho do povo bruto. Já avisei que vai dar merda isso. Seca a fissura, é um só. Seca a fissura. Seca a fissura. É um bem, eu vou dar merda isso. A fissura. Eu estou comendo meres, não existe não, ele morre de escravo lá É porque o de isso está dormindo demais Oi Fernanda Isso é porque ele está com o pé cortado Opa, porco, medonho, mano Isso é para ele aprender que galo vivo acordando nós de madrugada Olha aí, olha, nós de pijama Opa, porco, medonho, macho Me deu sorrinho Olha aqui, olha Olha, me deu sorrinho Achou o gesto do teto Achou o gesto do teto O teto está caindo O pipoco miserável Acaba acordado Ainda bem que o galo sabe que foi o menino, sabe, hein O povo está gostando Não estou assim, gostando não Não sei se você vai ficar bom Mas pelo menos você não fica correndo mais atrás de mim justamente Porque o peito dele está acusado, mas vai ficar bom, não é? Faz isso não, rapaz, esse cara vai ter um infarto e morre Rapaz, não é brincadeira, não Os caras dormindo um negócio que é um quilo desse, rapaz Ele sai coisa Ferninho, peço desculpa, marido Se pressui ohmpar iban, li ao pará いう brinquenos Vai Quero nos dar um abraço Que que o cara Affaça 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 Feliz Vai dar o abraço Ok, rapaz O povo bruto, aqui é o hack bruto menino, é o Big Boga Brasil, um colheradinho. Vai, é bola! Pronto! Você acordou? Acordei. Vai dormir de novo. Tá descerto! Tá descerto! Tá descerto! Tá descerto!